O meu pai é Manel Cuco Minha mãe, 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 minha mãe, 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 minha mãe, Cuca Maria Lá em casa tudo é cuco Lá em casa tudo é cuco Tudo é, 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 tudo é, 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 tudo é uma cucaria Tudo é, 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 tudo é, 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 tudo é uma cucaria O meu pai é manenabo, o meu pai é manenabo Minha mãe, 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 minha mãe, mãe, minha mãe é uma nabisa Lá em casa tudo é nabo, lá em casa tudo é nabo Tudo é, tudo é, tudo é uma mortalisa Tudo é, tudo é, tudo é uma mortalisa O meu pai é farmacêutico O meu pai é farmacêutico Passa a bi, 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 passa a bi, bi, bi Passa a bi, dá pãs e piruas Passa a bi, 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 passa a bi, bi, bi Passa a bi, dá pãs e piruas Quando eu me zengo com ele Quando eu me zengo com ele Boa, gã, bebê, boa, gã, bebê Boa, gã, bitá e tiruas Boa, gã, bebê, boa, gã, bebê Boa, gã, bitá e tiruas Boa, gã, bebê, boa, gã, bebê A CIDADE NO BRASIL